A capital da Sardinha é aqui em Itajaí, então nós fizemos a Festa da Sardinha. E foram disponibilizados 400 convites, todos foram vendidos. Eu digo que o nosso pessoal, que o nosso associado prestigia os eventos do clube. O cardápio é imenso, é bolinho, é caldinho, também tem o caldo da garopa, também tem o caldo de feijão e Sardinha de tudo quanto é tipo. É a pressão, é frita, é grelhada, então espero que todos gostem. Festa da Sardinha